A Associação Europeia de Clubes definiu em assembleia realizada em Amsterdã as bases para debater o formato de competições da UEFA, entre elas a Liga dos Campeões, a partir de 2024, e reiterou ainda a rejeição ao campeonato mundial proposto pela FIFA. Em entrevista coletiva, o presidente da entidade, o italiano Andrea Agnelli, desmentiu a informação publicada pelo Wall Street Journal, segundo o qual a UEFA e a ECA vinham planejando a realização de jogos da Champions aos fins de semana, deslocando as partidas de competições nacionais para o meio da semana. O dirigente negou esta mudança e declarou desconhecer a origem desta especulação. Sobre o Mundial de Clubes, que de acordo com o projeto da FIFA a partir de 2021, seria realizado de quatro em quatro anos, a Associação Europeia deixou bem claro sua recusa. Na reunião, a ECA definiu ainda a defesa da criação de uma terceira competição interclubes na Europa, já aprovada pela UEFA para o período de 2021 a 2024.